o Raoni manda boa noite eu queria saber de vocês do caso Coutinho caso Coutinho chegue ao Vasco ele poderia ser escalado junto com o Pae no meio manda o Raoni dar uma cena a gente já falou que sim, jogador bom, se vira se vira pro técnico, reclama tanto quando tem, ai meu Deus vai ficar sem volante o Felipe Coutinho tem 31 anos ele vem de problemas físicos está jogando no futebol do Catar não tem nada ainda certo de que ele vai ser reforço do Vasco na metade do ano mas eu acho que ele tem tudo pra jogar junto com qualquer um principalmente com o Pae e fazer uma tabelinha ele tem a possibilidade física de ir e voltar de ajudar na marcação eu acho que se ele vier se ele desembarcar no Rio de Janeiro pra jogar com a camisa do Vasco que é um sonho do torcedor vascaíno acho que ele vai ser muito útil claro que vai precisar de um tempinho pra readquirir a forma física e técnica já que ele já levantou a bola o Coutinho agora quando acontece esse tipo de coisa é especulado no time começa a vir olha a notícia esposa de Coutinho curte publicação de torcedora que pediu o retorno do Meia isso ai já é o suficiente pra faísca pegar fogo não digo que seja só isso tem muita especulação muita conversa inclusive eu vi alguém agora não vou lembrar quem foi no chat falando pô se trouxerem o Coutinho no meio do ano vocês vão falar bem da SAF não sei viu porque eu vou te contar uma coisa a SAF já não quis nem tentar o Coutinho e outros jogadores dessa característica trouxe o Paier no desespero de meio do ano do ano passado mas cara essa faísca acende toda vez que fala Coutinho um pouco mais alto ali perto de São Januário porque é um cara muito identificado e raro no futebol hoje em dia também Gui esse retorno ele vai acontecer num momento ou outro só que hoje tem algumas barreiras ele tem contrato com Aston Villa ainda por mais dois anos acaba agora o contrato dele lá no Qatar mas ele tem contrato com Aston Villa é claro que o sonho dele é voltar ao Vasco porque ele jogou jogou poucas partidas com a camisa do Vasco da Ganga em 2019 porque ao completar 18 anos ele foi para o futebol europeu especificamente para a Inter de Milão é claro que a família quer voltar é claro que eles querem morar na cidade onde eles nasceram e foram criados ele tem um instituto que vai ser vai ser inaugurado o Instituto Felipe Coutinho em breve então tem muita coisa família tem muita coisa que faz com que ele retorne mas não é tão simples não é uma engenharia fácil que a gente pode afirmar que ele será jogador do Vasco na próxima janela tem muita coisa ainda para acontecer mas acho que é a a SAF ela 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 levanta essa essa bola para ver como vai ser recebido na torcida só que esse nome aí ele é meio que unânime todo mundo quer né e se vier sem dúvida vai ser uma contratação sensacional mas não vai apagar os problemas da SAF na minha opinião não não vai apagar vai ser uma bela contratação assim como foi Del Jardim Maicon Paulinho Paulinho Lucas Piton Vasco teve muito acerto porque gastou por Tuna né mas teve muito acerto por isso tem um time esse time não é o melhor do Brasil é 2019 não é 2009 verdade obrigado é esse time não é o melhor do Brasil mas com a chegada do Felipe Coutinho mas uma peça aqui outra peça ali que eu falo toda toda semana aqui né Gui vai oportunizar o fato quanto mais próximo você chegar da Copa de 2026 lá nos Estados Unidos mais jogadores é vão querer retornar para o futebol brasileiro para estarem na vitrine perto do técnico da seleção brasileira eu não tenho a menor dúvida disso Talisca já falou sobre isso e Charlson deve estar pensando assim porque ficou fora dessa lista olha aí já pensou um ataque Felipe Coutinho no meio e Charlson e Talisca aí Edmundo aqui também Oscar também aí meu Deus enfim aí a gente já começa a fazer um time igual o do Fluminense mais veterano verdade tem que falar a realidade pode ser bom pode funcionar mas mas eu não gosto eu não gosto acho que eu acho que é um ou outro né ou Oscar ou Felipe Coutinho entendeu ou sei lá não estou aqui prometendo nada gente mas eu estou vendo olhando o mercado e o mercado vai ter a oportunidade de contratar esses jogadores que eu falei é achei muito bom o meme que colocaram do Romário você viu Edmundo o Romário estava treinando jogando lá mais velho etc aí os caras olheiram do Fluminense aí mostra o cara anotando assim como se fosse contratar o Romário o André Nezala pergunta assim Edmundo Ed no rachão pelo que joga hoje você escolheria Pae ou Coutinho? eu escolheria o Coutinho sempre sempre hoje ontem amanhã é eu acho que o que o Coutinho se tiver em forma tiver um ano há um ano no Brasil como tal Pae né que vai completar agora um ano é ele vai estar jogando muito mais primeiro que é mais jovem e segundo que é melhor muito mais jogador na minha modesta opinião agora o Coutinho vem de temporadas ruins de machucar demais né mas ele tem 31 anos só 31 anos é quase que o auge entre 27 e 32 anos é o auge físico do atleta então no paroimpo Felipe Coutinho boa boa respondido ao rapaz tchau 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 tchau